A Venezuela não é uma ditadura, não é uma ditadura, tem o seu governo eleito, teve o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura, Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar, Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, a Venezuela é ditadura. Aqui, a colar, parece haver um esforço narrativo de colar em Guilherme Boulos a imagem de moderado. Parte da imprensa tem contribuído nesse sentido. Como se houvesse uma simetria entre os posicionamentos do candidato do PSOL com os de Bruno Covas, que concorre com ele na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nada poderia ser mais falso. O Boulos de hoje difere em que daquele que em 2016 justificou a vandalização da Fiesp por criminosos encapuzados de extrema esquerda? O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Ele se arrepende de ter dito isso? Ele acaso mudou a sua opinião sobre atos como esse? Investido do cargo de prefeito, como vai reagir se sedes de entidades forem depredadas? Vai condenar a violência ou dizer que tudo se justifica por uma questão de insatisfação social? Qual será o seu relacionamento com a Fiesp? Essas perguntas permanecem irrespondidas. E quanto aos seus posicionamentos sobre regimes políticos? É bom lembrar que na eleição de 2018, quando concorria a presidência da República, ele foi sabatinado na rádio Jovem Pan e questionado pelo historiador Marco Antônio Vila e pela jornalista Vera Magalhães, sobre Cuba e Venezuela. Disse que ambos os países eram democráticos. A Venezuela não é uma ditadura. Não, não é uma ditadura. Tem o seu governo eleito. Tem o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba é só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura. A Venezuela é ditadura. O que existe em Cuba é um sistema eleitoral farsesco, criado apenas para legitimar o controle do Partido Comunista Cubano, que governa a ilha com mão de ferro desde 1959. Não há participação da sociedade, que não pode se organizar em partidos alternativos ou concorrentes. Em seu artigo 5º, a Constituição Cubana estabelece o Partido Comunista como, abre aspas, único, martiano, fidelista, marxista e leninista, vanguarda organizada da nação cubana, com base em seu caráter democrático e vínculo permanente com o povo, é a força política dirigente superior da sociedade do Estado, fecha aspas. Em outras palavras, ou você é comunista ou você não participa do processo político. Em seu livro, A Tragédia da Utopia, o escritor gaúcho Percival Pugina descreve como se dá a escolha dos candidatos no modelo eleitoral cubano. Abre aspas. Os nomes são propostos em cada unidade de vizinhança, formada por um quarteirão. Essa nominação se procede em presença da Comissão Eleitoral de Circunscrição, designada pela Comissão Eleitoral Municipal, que por sua vez é formada por representantes das organizações de base do partido, fecha aspas. A tal democracia se dá no limite do debate interno do Partido Comunista, que controla quem concorrerá ou não. Na Venezuela, por sua vez, o processo democrático foi sendo solapado à medida que o chavismo passou a controlar as instituições de Estado. Não houve uma revolução como em Cuba, mas uma tomada de poder desde dentro, de modo que o rito da eleição passou a obedecer a uma lógica autoritária e fraudulenta, hoje não reconhecida por nenhum país democrático sério. Nicolás Maduro é um párea internacional, que só está no poder porque o seu partido se apropriou das Forças Armadas. Mais recentemente, também na Jovem Pan, Boulos voltou a ser cobrado por seus posicionamentos políticos. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo perguntou se ele se definia como socialista. O candidato do PSOL preferiu tegiversar, dizendo que combate às desigualdades e que se isso era comunismo ou socialismo, não era de interesse do eleitorado de São Paulo. Importante para o eleitor de São Paulo saber, afinal, o senhor é ou não um socialista? O que está em jogo nesse debate é, sobretudo, o combate às injustiças sociais. É a isso que eu me dedico. Eu não aceito que, na nossa cidade, no nosso país, a gente tenha um nível de desigualdade, um abismo que a gente tem. Lutar contra as injustiças, lutar para que as pessoas tenham casa, lutar para que o Estado cumpra o seu dever de garantir saúde pública, educação pública, isso, para mim, é um princípio. Se você quer chamar isso de comunista, se você quer chamar isso de socialismo, você pode guardar para você. Acho que isso não é, francamente, interesse do eleitorado de São Paulo. Boulos quer dizer o que é ou não é de interesse do eleitorado. Ora, me parece bastante razoável que a população da cidade mais rica e produtiva do país saiba se aquele que pretende comandar o passo municipal se vê como um comunista, ou tem em boa conta o modelo político e econômico de Cuba e da Venezuela. Seria esse modelo político e econômico compatível com a maior cidade do país? A democracia não pode ser entendida apenas pela existência do sufrágio. Ela compreende uma série de características, que incluem a liberdade de expressão, a segurança jurídica, a independência entre os poderes, a igualdade perante a lei e a livre associação. Sem esse conjunto de condições, o ato do voto constitui-se em um teatro controlado por quem está no poder. O que muita gente parece fazer força para ignorar é que a moderação política não pode ser relativa apenas à polidez verbal. Bons modos podem esconder e acobertar barbarismos dos mais variados. Até aqui, no campo político, Boulos continua sendo um extremista ideológico que passa pano para ditaduras de estimação e, no campo fiscal, um radical da irresponsabilidade que pretende inchar os gastos estatais para além de qualquer limite. E aí E aí Obrigado.